Fala aí, pessoal. Beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa videoaula eu trago para vocês aqui a continuação do Caderno Aprender Sempre, volume 4, terceira série do Ensino Médio, com as aulas 5 e 6. Então, depois da vinheta, vamos meter bronca. Então é isso, né, mano? Aula 5 e 6 aqui, resolução de problemas sobre função seno e cosseno. Objetivos aqui da aula é vamos resolver problema de modelos com função seno. Resolver problema, podem modelar dos funções cosseno. Se você está chegando pela primeira vez, se inscreve aí, não custa nada, deixe seu joinha no Regula. Vamos aqui do Enem Adaptado. Enem 2014. Uma pessoa usa um programa de computador que descreve o desenho de uma onda sonora correspondente a um som escolhido. A equação da onda é dada em um sistema de coordenadas cartesianas por y igual a a vezes seno de b que multiplica x mais c, em que os parâmetros a, b e c são positivos. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som. ao fazer alterações nos valores desses parâmetros, a pessoa deseja tornar o som mais agudo e para isso deve diminuir, olha aí a dica, diminuir o período. Quais ou qual é o único parâmetro que necessita ser alterado? Então, se você recordar lá da aula anterior, você vai lembrar que para você modificar o período, você tem que mexer lá dentro do ângulo, lá dentro da função seno. Então, nesse caso aqui, deixa eu copiar de novo aqui a nossa função, vai ter um a multiplicando o seno e aqui dentro do ângulo, aqui, né, pochete, vai ter o b que vai multiplicar o valor do ângulo. Lembrando que tem um c ali também. Então, cara, o que faz modificar o período é o bzinho, tá? Para isso, vou te mostrar lá no software GeoGebra, mas aqui, por enquanto, ele deve modificar, necessita modificar ou alterar, né? Que letra horrível, né, mano? o parâmetro b. O parâmetro b. É isso que ele tem que fazer, modificar esse cara aí. Vamos ver, deixa eu te mostrar aqui no software. É isso aí, mano, já deixei aqui no esquema para vocês, você só vai encontrar aqui no canal, então já deixa o seu joinha, falou? Olha só o gráficozinho aqui, esse gráficozinho aqui, meus queridos, ele é da função seno normalzinha, que está aqui, pode ver aqui que os parâmetros estão todos iguais a 1, certo? O a, o b e o c estão iguais a 1. Vamos modificar aqui o parâmetro a, para você lembrar, né, que o a, ele modifica a amplitude, observa na altura do gráfico aqui, o que vai acontecer, fãs, olha, aumentando a amplitude, você ligou na parada, meu filho? Está aqui, mexendo na amplitude, certo? O a igual a 5, amplitude igual a 5. Agora, eu vou voltar para cá para o 1, vamos ver se eu consigo deixar bem no 1, pronto, agora eu vou mexer no parâmetro c, o c está lá dentro, lá dentro do ângulo, lembra? Mas a gente colocou na resposta o parâmetro b, vou deixar ele por último, vou mexer aqui no c, olha só o que acontece, quando a gente mexe no c, a gente desloca, a fase, mexe na fase, sabe o que é fase? É isso aqui, para frente e para trás, estamos mexendo na fase da onda, louco demais, isso aqui é muito louco, agora sim, meus queridos, meus queridos, olha só o que eu vou fazer aqui, vou mexer no B agora, presta atenção no período, moleque, vai vagabundo, olha lá, aumentou, aumentei ali, diminui o período, diminui o período, vou dar um zoom aqui, olha só o que está acontecendo, meus queridos, está diminuindo o período, e se eu diminuir o B, o que vai acontecer? Aumenta o período, isso é louco demais, então é isso, resposta aí, te convenci, te convenci, então já deixa o joinha aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, e compartilha esse vídeo, moleque, é isso, depois do show, vamos continuar aqui, mais uma do Enem, raios de luz solar, estão atingindo a superfície de um lago, formando um ângulo X, com a sua superfície, conforme indica a figura, em determinadas condições, pode-se supor que, a intensidade luminosa, desses raios, na superfície do lago, seja dada aproximadamente por, então está aqui, a nossa, fórmula, a equação aqui, sendo K, uma constante, supondo-se que, X está entre 0 e 90 graus, ou seja, no primeiro quadrante, quando o X for igual a 30, a intensidade luminosa, se reduz, a qual percentual, do valor máximo, vamos verificar, qual que é o valor máximo, primeiramente, primeiramente, o valor máximo, lembrando que, essa função aqui, é a função o que? Função seno, o valor máximo da função seno, nesse intervalo aqui, é, quando o ângulo, quando o ângulo, é igual a 90 graus, é o valor máximo, vai dar um positivo, então esse é o valor máximo, quando é 90 graus, então calculando aqui, o valor máximo, nós teremos aqui, que a insolação, o valor máximo, ou seja, 90 graus, vai ser igual a, K, que multiplica seno de, seno de 90, que é 1, então aqui vai dar, o K mesmo, vou deixar assim mesmo, vai dar K, certo? Ou uma vezes K, vou colocar assim, uma vezes K, o que é 1? Esse 1, é o seno de 90 graus, é o valor máximo, aqui é o valor, máximo, ligou na parada, agora vamos ver aqui, para 30 graus, quanto que é o seno de 30 graus, você lembra? Seno de 30 graus, se você não lembra, é bom decorar isso aqui, é 0,5, ou seja, é meio, daí nós temos, que a intensidade aqui, quando for 30 graus, vai ser o que? 0,5, vezes a constante, esse é o valor, a 30 graus, comparando os dois, você tem aqui, a intensidade, de 30, comparado com a intensidade, de 90, vai ser igual a, 0,5, dividido por 1, ou seja, 50%, alternativa B, 50%, na 84, você vai encontrar isso aqui, adaptada, um grupo de engenheiros, está projetando um motor, cujo esquema, de deslocamento vertical, do piston, dentro da câmera de combustão, está representado na figura, então está aqui, aqui na altura 0, está aqui na altura 0, aqui a altura f, h em função de f, frequência, o que é isso aqui, está nessa altura aqui, e vai subir, até o máximo, o máximo vai estar aqui, vai ser o que? 90 graus, a função, então está aqui a função, isso que a gente tem que ficar, ligeiro aqui, a função é essa daqui, definida por t maior ou igual a zero, descreve como varia a altura h, medida em centímetros, da parte superior do pistão, dentro da câmera de combustão, em função do tempo t, medido em segundos, na figura, estão indicadas as alturas do pistão, em dois instantes distintos, o valor do parâmetro beta, que é dado por um número inteiro positivo, está relacionado com a velocidade, de deslocamento do pistão, para que o motor tenha uma boa potência, é necessário o suficiente que, então vamos já, marcar isso aqui, que em menos de 4 segundos, após o início do funcionamento, a altura da base do pistão, alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros, para os cálculos, utilize 3 como aproximação do π, o menor valor inteiro, a ser atribuído ao parâmetro b, de forma que o motor, a ser construído, tenha boa potência e, então para ter boa potência, a condição está aqui, destacado aqui, vamos ver qual é o valor do parâmetro b, parâmetro b não, é parâmetro beta, algumas observações aqui, já começa que eu já não entendi, essa primeira parte aqui, que está falando a função t, na verdade então aqui seria o que, f de t, vou até fazer de novo aqui, que eu acredito que seja assim a função, f de t, o que na verdade seria h de t, porque aqui está escrito h, o h de f na verdade, mano não dá para saber, aqui está escrito h de f, está ligado, mas devia ser h de t, altura em função do tempo, está escrito aqui, descreve como varia a altura, medida em centímetros, da parte superior do pistão, dentro da câmara de combustão, em função do tempo, então aqui na verdade está tudo errado, essa anotação aqui está errada, então tinha que ser o que, h em função do tempo, primeiramente, agora sim, aí você tem ali 4 mais, 4 vezes o seno, de beta, t sobre 2, menos pi sobre 2, beleza, agora sim, corrigido aí, bacana, dá para a gente fazer alguma coisa, vamos ver o que dá para fazer aqui, falou para considerar o pi como 3, não é? Legal, a altura aqui tem que ser, quantos centímetros? 3 vezes o valor de 6 centímetros, ou seja, 3 vezes 6 dá 18, então isso aqui tem que dar 18, não é isso? A altura total aqui tem que dar 18, eu acho que é isso, tem que atingir lá 3 vezes, lá em cima, altura 6 centímetros, certo? Dependendo do instante, então aqui o valor atribuído ao beta, tem que dar 6 centímetros, na verdade 3 vezes 6 centímetros, menos de 4 segundos após o início do funcionamento, instante t igual a zero, a altura da base do pistão alcance por 3 vezes o valor de 6 centímetros, vamos ver quanto tempo demora aqui para dar a altura 6 aqui, então nós temos aqui, tem que dar 6, ou seja, isso aqui dá 6, vai ser 4 mais 4 seno de beta t sobre 2 menos pi sobre 2, passa para cá, então vamos ficar com 2 que é igual a 4 seno de beta t sobre 2 menos pi sobre 2, beleza? passo 4 dividindo, então vamos ter 2 quartos, é a mesma coisa que meio, então meio é igual a seno de beta t sobre 2 menos pi sobre 2, então seno disso aqui tem que dar meio, então para quais valores de isso aqui que vai dar meio? vamos ter que ver o seguinte, beta t sobre 2 menos pi sobre 2, isso aqui tem que ser igual a, primeiramente para dar meio, tem que ser 30 graus, então vai ser pi sobre 6 primeiramente, como é cíclico, ele vai dar meio de novo lá no 120, ele vai dar meio de novo no 30 graus, no 150, 150 graus é isso, então isso aqui vai ser meio novamente, quando estiver passando lá no 150 graus, que é a mesma coisa que 5 pi sobre 6, depois vai voltar de novo, dar um giro completo, então vai ser pi sobre 6 com mais 2 pi, pi sobre 6 com mais 2 pi, ou seja, tem mais um valor aqui, beta t sobre 2 menos pi sobre 2, vai ser igual a meio novamente, então aqui eu estou dando a volta na circunferência trigonométrica, estou fazendo isso aqui, aqui 30 graus, 30 graus, depois nos 150 graus, só que ali é em radianos, e vai ser novamente meio, quando ele der essa volta toda aqui, para de novo no 30 graus, então vai ser novamente meio, no que ângulo que é esse aqui? aqui vai dar mais 30, 30 graus, mais 2 pi, então é pi sobre 6 com mais 2 pi, o mmc vai dar 6, vai dar pi com mais 12 pi, 13 pi sobre 6, pronto, então já tem os 3 valores aqui, 3 pi sobre 6, tem que ser menor que isso aqui, 4 segundos, tem que ser menor que isso aqui, vamos fazer o seguinte, isso aqui tem que ser 13 pi sobre 6, vamos substituir esse pi aqui, para eliminar essas letras aqui, então beta t sobre 2 menos 3 meios, que é maior que 3 vezes, 3 vezes 3 dá 39 sextos, deixa assim, então ficou beta t sobre 2, maior que 39 sextos, com mais 3 meios, vai dar 12, 12, 12, por 6 a 2, 2 vezes 39, pode substituir aqui o t também, por 4 também, pode substituir por 4, peraí, deixa eu fazer aqui, 2 vezes isso aqui, vixi, que conta com essa aqui, 12, eu podia ter simplificado aqui, ao invés de, foi o seguinte, não vou multiplicar não, não vou multiplicar não, deixa 3 aqui, vai ficar 13, e aqui 2, pronto, agora sim, 13, 2, aí fica mais fácil, vai ficar 16, por 2, isso aqui dá 8, beta t sobre 2, maior que 8, pronto, certo, aqui nós temos o seguinte, o 2 passa multiplicando lá, nós temos beta t, maior que 16, aí o que acontece, o t, o t tem que ser 4, né, você vai colocar aqui, 4 dividindo lá, nós temos que o beta, maior que 16, sobre 4, ou seja, o beta, maior, que 4, finalmente, beta maior que 4, o próximo que tem maior que 4, aqui inteiro, é o 5, pelo amor de Deus, essa daqui foi difícil para a cara, 85, em 2014, foi inaugurada a maior roda gigante, do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas, agora representa o esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras, a partir da posição indicada, em que o segmento AO, se encontra paralelo ao plano, se está estacionado, no sentido anti-horário, em torno do ponto O, seja um teu ângulo, determinado pelo segmento OA, em relação a sua posição inicial, F é a função que descreve a altura do ponto A, em relação ao solo, em função de T, após duas voltas completas, F no seguinte gráfico, bom, então, a gente podia ter ido direto para o gráfico, esse texto aí, um monte de informação que nem precisa, expressão da função da altura é dada por, então, quer dizer, estava nem, só vim para o gráfico aqui, vamos lá, imagina que esse ponto aqui, estivesse aqui embaixo, ou seja, é a função seno, deslocada para cima, deslocada aqui, 88 unidades para cima, nós sabemos que essa função é a função seno, agora, amplitude, o que aconteceu com amplitude? O período, período 2π, então, período aqui, normal, não aconteceu nada com o período, 2π, então, está de boa, tem nada aqui multiplicando aqui dentro, mas a amplitude foi modificada, a amplitude está passando lá no 168, o que acontece? Vamos fazer uma continha aqui, para saber quanto que vale essa altura aqui, para fazer essa conta aí, você vai fazer 168 menos 88, aqui vai dar 0, 80, então, nós temos um 80 aqui, multiplicando, isso daqui é a altura, então, f de t vai ser igual a 80 vezes seno, falta o que? Deslocar 88 unidades para cima, está aí a função, essa daqui, letra A, já foi fácil, segundo o Instituto Brasileiro, Geografia e Estatística, BGE, produtos sazonais, são aqueles que apresentam ciclos bem definidos, de produção, consumo e preço, resumidamente, existem épocas, varejista e tal, vamos ver o que está pedindo aqui, onde x representa o mês, sendo x igual a 1 associado ao mês de janeiro, x igual a 2 no mês de fevereiro, e assim sucessivamente, até x igual a 12 associado ao mês de dezembro, disponível e tal, na safra, qual é o mês de produção máxima? então, queremos a produção máxima, produção máxima, que é a produção em função do mês, então, para isso aqui ser máximo, como aqui é positivo, nós temos que ter um cosseno máximo, essa é a dica, cosseno máximo, para ter o cosseno máximo, nós temos, opa, cosseno de π vezes x menos π sobre 6, cosseno máximo é 1, certo? e quando vai ser o cosseno máximo? cosseno máximo, nós temos, cosseno máximo quando isso aqui for zero, ou quando isso aqui for, é, quando for zero, zero ou, ou 2π, então, quando isso aqui for zero, ou quando isso aqui for igual a 2π, então, vamos fazer aqui a conta, πx menos π sobre 6, que é igual a zero, vamos ver quanto que é o x, então, nós temos 6 vezes zero, zero, né? 6 vezes zero dá zero, nós temos aqui que o π, x menos π, é igual a zero, tá? Ou seja, o x vai ser igual a π sobre π, seja igual a 1, então, nós temos aqui no mês 1, mês 1 vai ser safra máxima, vamos ver uma outra situação aqui, quando for 2x, né? quando for 2x, quando for 2x, eu vejo se dá para fazer isso aqui, sobre 6 menos π, é igual a 2π, é 360 graus, também tem o cosseno de 360, é 1, também é valor máximo, vamos ver o que dá para fazer aqui, nós temos, passa multiplicando ali, menos π, igual a 12π, certo? 12π, portanto, nós vamos ter o seguinte, 12π, nós temos 12π com mais, com isso aqui, x igual a, olha lá, passa para cá, ficou 13π, o π passa dividindo, aí nós temos x igual a 13, e não temos o ano com 13 meses, né? Então, vai ser sempre janeiro, tá? Então, a resposta correta aqui, x igual a 1, janeiro, beleza? Pode colocar aí, resposta, x igual a 1, janeiro, em janeiro, vai ter a produção máxima, permeza, 6, adaptado, um satélite de telecomunicações e tal, não sei o que lá, um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar seu afastamento da Terra, qual é o valor da soma? Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R, no apogeu, apogeu ou no perigeu, vixi, aí tem que saber o que é isso aí, apogeu, perigeu, o que é isso aí, malandro? Distância centro da Terra, quando R assume seus valores máximos e mínimos, diz-se que o satélite atingiu o apogeu e perigeu, respectivamente, ah, tá, então, vou ter que o máximo e o mínimo, e somar na soma dos valores de R, no apogeu e no perigeu. Vou fazer aqui, o cosseno máximo, vamos ver aqui, o mínimo e o máximo, né? O mínimo, ou melhor, o R de T vai ser o máximo, vai ser o máximo quando, quando o quê? Quando o cosseno, deixa eu ver aqui, quando isso aqui for zero, né? Então, quando o cosseno for zero, quando o cosseno de 0,06t for igual a zero, aí vai ser máximo. E o perigeu, ou seja, mínimo, fazendo análise aqui, ó, quando o cosseno 0,06t for igual ao máximo, tá? ou seja, que está no denominador, né? Para que o resultado dessa razão seja máximo, o denominador tem que ser mínimo, certo? Esse é o raciocínio. Então, aqui, não é nem zero, é o mínimo, o mínimo é menos 1, tá? Deixa eu ver aqui se eu tinha feito alguma coisa aqui. Cosseno tem que ser igual a menos 1, que é o mínimo, que vai dar negativo aqui, negativo, né? Você vai ter 1 menos isso aqui, vai dar um número menor que 1, vai ser o valor máximo. E o mínimo, quando aqui der 1, né? Vai dar 1,1,15 e tal, é isso. Então, eu vou nem calcular o quê mesmo aqui? A soma, né? Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar seu afastamento no centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos valores de R. No apogei e no perilhão. Então, não precisa nem se preocupar com o tempo aqui, Não precisa nem se preocupar com o tempo. Vamos montar a função aqui para o máximo e o mínimo. Então, você tem aqui, ó, L que é a soma, né? O 5.865 dividido por, quando aqui for zero, a parte vai sumir, então, você vai ter isso aqui. 1, né? Mas, agora, quando isso aqui for o máximo, quer dizer, o mínimo não dá isso não, para o mínimo, o mínimo é, aqui, menos 1. Menos 1 é o mínimo, isso aqui é o máximo. Então, aqui vai ser o máximo, menos 1 vai dar 0,75, tá? Porque eu estou descontando aqui, ó, 0,15, não é nem 75, é 85. 0,15, tá bom? Quando aqui dá menos 1. e o mínimo vai ser quando for mais 1. Quando for mais 1, aqui vai dar 1,15, né? Só fazer aí a multiplicação, certo? 1,15, tem que somar isso aí, mano. É uma soma, assim, meio cabulosa, né? Não tem alternativa, então, vamos ter que fazer essa soma aí. Estou multiplicando aqui, vixi, mano, aqui vai ser complicado, hein, velho. Fazendo a calculadora, mano, aqui é adaptado mesmo, calculadora, velho. Não dá pra fazer na mão, não. A soma é isso aqui, ó. Tá? Mas aí tem que fazer a calculadora porque vai dar um bagulho meio embaçado aqui. Talvez não, né? Mas eu estou com preguiça também, vou fazer aqui na calculadora. Olha, 5.865 dividido por ponto, 85. Ó, deu certinho, mano, não dá pra fazer na mão mesmo. Deu um número redondo, velho. Com mais, agora aqui, ó, agora aqui, vamos ver se dá redondo aqui, ó. 1,15. Ó, também dava redondo. Os dois dava pra ter feito na mão, mas é, né? Eu não estou com preguiça de ficar quieta, né, mano? Fazia essa divisão aí, dá pra fazer, dá exato, hein? Enfim, o mais, answer, 10.200. 10.200, o quê? Isso aqui é metro, o que é isso aqui? O raio? Distância do centro da Terra em quilômetro. Isso aqui é quilômetro. Então, tá aí, a soma em quilômetro, deu isso daí. Beleza. Não dava pra ter feito na mão, mas eu fiz na calculadora mesmo. E é isso, né? Voltaremos aí no próximo vídeo com a tangente, a função tangente. Demorou? É nóis. se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha. Falou. Pô, rapaziada, não vai embora ainda não, aqui, ó. Essa soma aqui tá errada, pô. Tomei aqui na calculadora aqui, pô. Errado aqui, ó. É 12.000, né? 12.000. Beleza. Aqui também, ó. Aqui também, não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu fazer a análise aqui novamente. Pô, embaçada, hein, mano? Não é janeiro não, calma aí. Ih, porcaria, mano. O que aconteceu aqui? Calma aí. Fazer a análise, fazer a análise. Então, pra ser máximo aqui, aqui tem que dar 1. Tem que dar 1. Isso aqui dá 1. Isso aqui dá 1, o ângulo é igual a 0, pô. Tá certo, mano. Isso aqui dá 1. Né? Pro cosseno dá 1. O ângulo tem que ser igual a 0, mano. Sei o que aconteceu aqui. Vamos ver o que acontece aqui. Pera aí. Então, nós temos o seguinte, ó. É, eu fiz errado aqui, ó. Menos pi. Dá pra separar aqui, ó. Pronto. Isso aqui é igual a 0. Pronto, separa. Ah, tá bom. Então, quer dizer, o pi x sobre 6 que é igual a pi sobre 6. Certo? Não, vai dar na mesma. Aqui dá na mesma, mano. O que aconteceu, não? Cosseno de... Aqui tem que ser 0. 0 e 2 pi, mano. Aqui deu x igual a 1. É que eu fui lá no livro do professor lá e tá dando... Tá dando outra coisa, mano. Ah, que interpretação. O que aconteceu aqui, mano? Que eu tô pensando que isso aqui é a produção, mas isso aqui é o preço, pô. É o preço. Então, aqui... Aqui muda a situação, hein. Ali é o preço, tá? E o preço, ele ocorre... O menor preço quando a produção é máxima. Então, são duas coisas. Então, isso aqui não é produção, não. Isso aqui é preço, tá? Então, tem que ser o menor preço. Então, tem que ser o cosseno mínimo. Aqui é menos 1. Por quê? Pra ser o menor preço, aí vai ser a produção máxima, tá? Agora sim. É, tem que ficar ligeiro. Fica ligeiro aqui, mano. Isso aqui tem que ser menos 1. Então, quer dizer o quê? Quer dizer que... Por isso aí, dá menos 1. Isso aqui tem que ser igual a π. Certo? Porque é lá no π que o cosseno é menos 1. E agora sim, mano. A loja, velho. Bagulho embaçado. É igual a 6π. Passou multiplicando. Então, nós temos que o... xπ é igual a... 7π. Que juntou esse com aquele outro lá. O 7π depois, corta, corta. Nós temos um x igual a 7. E 7 corresponde ao mês de junho. É junho, né? Junho. Mês 7. Espera aí. Não, junho, julho, né? Julho. Batou até, nem sei mais. É julho. É o mês 7 aí. Vê aí se é junho ou junho. Você tá ligado, né, mano? Desculpa aí. Agora sim, firmeza. Então, tem que ler direito aí. Tô com pressa, mas não pode ter pressa não. Tem que ler direitinho. Pra não fazer cagada, né? Então, agora sim, acho que é isso, né? Então, finalmente. Fui, falou.